Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, nessa noite dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, e sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. Fui matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade, em soluzos você me dizia, amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vultor, e logo desapareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vultor, e logo desapareceu. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Amor, como é triste acordar e não te ver. Fui matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade, em soluzos você me dizia, amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vultor, e logo desapareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vultor, e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Amor, como é triste acordar e não te ver. Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem, tão cheia de vida Eu que ainda falo de flores E reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem Disco sem telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não será Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperi em você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o cago de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei não devia dizer e disse Perdoa Bem que eu queria encontrar e sorrir Uma boa Mas convenhamos que a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não será Seu amor ainda é tudo Tudo É meu Daquele momento até hoje Esperei em você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma coisa apenas Tudo que você me falou Ficou no meu coração Magia cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a paixão Que eu senti por você Coisa que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho 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 Não dá pra esquecer a paixão que eu senti por você Coisa que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Está no meu paladar Está no meu olhar, olhando Seu amor, meu amor, fica latejando em mim Está no meu coração Na luz do ar, olhando Alguém pegando Essa vez me pegou Nunca foi tão bom Nunca fui tão bom assim Quando não estou legal Se estou mal, estou mal Se estou mal, eu te chamo Mando me sinto em paz Eu te amo, eu te amo Estou afim de ficar com você Mais uns 200 anos Vem a caminhar Vem a caminhar Vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama Meu corpo precisa do seu E minha alma te chama Ai, eu te amo, eu te amo Ai, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais vi Você me faz sonhar Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Quando não estou legal Se estou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Estou afim de ficar com você Mais uns 200 anos Vem a caminhar Nem dizer que me ama Na vida, na morte, nas dor e na cama O meu corpo precisa do seu E minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais vi Você me faz sonhar Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhar É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Ah, eu adoro amar você É mais do que prazer 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 Amor que não tem fim Quando digo que deixei de te amar É porque te amo Quando digo que não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo e falo coisas que não sou Mas depois eu meto Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Eu me afasto e me afasto e me afasto e me afasto e faz Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo se não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade, que tem saudade Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Isso aí está em pirinha Obrigado